A Águas de Valadares, empresa do grupo AEG, que realiza o serviço de saneamento básico na cidade, apresentou a sede na capital, Mato Grosso do Sul, para jornalistas da nossa região. Entre os participantes estavam dois integrantes do Sistema Leste de Comunicação. A reportagem está aqui, pode balançar. O objetivo da viagem foi mostrar o modelo de gestão de tratamento de água e esgoto, além de apoio às causas sociais. O trabalho realizado na capital sul-mato-grossense vai servir como referência ao serviço que está em implantação na cidade de Governador Valadares, como explica o diretor-presidente da Águas de Guariroba. É uma alegria muito grande estar recebendo essa comitiva. Guariroba, assistente honrada com a visita de vocês. Queremos apresentar todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo há mais de 14 anos na cidade, levando saneamento, levando saúde, levando dignidade para a população. Esse é o nosso modelo para todo o Brasil. E Campo Grande, nós já estamos há alguns anos aqui, se estabeleceu como um modelo de operação que hoje transcende, além das operações do grupo, outras autarquias, outras concessionárias nos buscam para entender como é que a gente conseguiu se linkar com a sociedade e oferecer qualidade na operação também, a partir da utilização de recursos tecnológicos de primeiro mundo. Entre os ambientes visitados está o CCO, Centro de Controle de Operações, espaço onde a equipe da empresa tem conhecimento da situação de falta de água ou desperdício. O monitoramento, feito em tempo real, possibilita verificar problemas em pontos específicos de Campo Grande. Na parte do esgotamento sanitário, todo o interior do Mato Grosso do Sul. Então, através dessas telas e com apoio dos controladores. A estação de tratamento de água que abastece parte da cidade de Campo Grande foi visitada. Na oportunidade, jornalistas do leste mineiro conheceram o local onde as águas do rio Guariroba são tratadas e posteriormente distribuídas. Outro ponto visitado foi a estação de tratamento de esgoto. O coordenador de operações de esgotamento sanitário explica que uma das metas traçadas pela Águas de Valadares é o tratamento de esgoto. Para uma estação de tratamento poder funcionar, primeiro você precisa ir no órgão ambiental e retirar o otorgue para você lançar esse esgotificatário no porto único. Em cima dessa otorgue, você vai construir estação de tratamento para atender o que foi o otorgante. Para estação de tratamento começar a funcionar, você precisa ir no órgão ambiental também e tirar uma licença ambiental de operação. Na licença de operação, vão ter vários requisitos que o empreendimento precisa cumprir. como a qualidade do esgoto tratado, como a análise do pórrego antes e depois para garantir que esse esgoto tratado não trouxe nenhum prejuízo para o corpo receptor que vai ceder esse esgoto. E também lá já tem outras condicionantes, como por exemplo a cutina abólica, uma vegetação vigorosa que você tem em torno das organizações para garantir que nenhum odor do esgoto também vai incomodar a vizinhança. Qual é a periodicidade desse monitoramento? De quanto tempo eu tenho que coletar, tenho que analisar esses esgoto, tanto o bruto, quanto o tratado, quanto o que vai para o rio, a quantidade de emissão de gases, controle de produto químico, o passinho de contenção do produto químico para que se aconteça algum tipo de vazamento não ocorra uma interferência com o solo. Então, tudo isso é definido na licença ambiental de operação. Na questão social, foi apresentado o projeto Bolhas de Sabão. Ações de apoio são realizadas com o intuito de coletar gordura, que teria como destino as redes de esgotamento sanitário, o que poderia implicar em redes entupidas, como esclarece a coordenadora de responsabilidade social. A oficina Bolha de Sabão, ela nasceu do programa de olho no óleo. Programa esse que existe há mais de 10 anos na concessionária, que visa realmente educar a população quanto ao descarte correto do óleo de cozinha. Vilão esse da nossa rede de esgoto. Então, a operação foi percebendo que o entupimento das redes e o extravasamento, o retorno para as residências, um dos vilões era o descarte incorreto desse óleo, por meio da maneira mais simples possível. Ah, vou jogar no vaso sanitário, vou jogar na pia, não vai dar nada não. Mas, parando na rede de esgoto, eles solidificam, viram uma pedra e fazem com que esse esgoto, que fluiria normalmente para as redes, retornem para as residências. Com isso, a gente pensando em várias cabeças juntos, começando, então, o programa de olho no óleo, que ele começou primeiramente com o descarte correto e com alguns apoiadores, como principalmente redes de supermercados, onde a gente coloca esses pontos de coleta e a população pode levar o teu óleo. Ou trocar um litro de óleo por um litro de detergente. Ao longo do projeto de olho no óleo aqui em Campo Grande, mais de 60 mil litros em 10 anos de programa já deixaram de estar na nossa rede de esgoto. Então, ao invés de ser descartado de maneira incorreta, ele foi coletado corretamente, transformando em sabão e sendo distribuído para a população de baixa renda. Por viver numa sociedade muito vulnerável, foi a questão da renda. O mundo está oportunizando essas mulheres, as pessoas da nossa comunidade a ter uma renda própria e ser um cidadão de direito, além da preservação do meio ambiente, que é o descarte do óleo. Porque o óleo causa danos na nossa rede de esgoto. Isso é muito grave. Se cada morador que nós temos aqui na Lozão, nós temos 30 mil habitantes. 15 mil habitantes jogam óleo na rede de esgoto. Se você parar e pensar, quantos problemas sociais que nós vamos ter aí no meio ambiente no futuro. Então, isso veio em conta dessa grande necessidade por causa da rede de esgoto, que chegou na nossa comunidade. Através dessa conquista nova da rede de esgoto, esses moradores vão estar preparados em preservar aquilo que eles conquistaram, que foi a rede de esgoto da sua comunidade.